Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, olha só, conferindo hoje a atualização do Car Crash Simulator Flexic X, um jogo mobile aí que é parecido com o Bini G-Drive, beleza? Já deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, bora pro vídeo. Estando aqui no menu, pessoal, olha só, o que temos aqui já de novo, machine? Entramos em settings, nas configurações, em visual, o que temos aqui de novo, pessoal? HDR, machine, o que significa HDR? HDR é uma tecnologia que melhora a qualidade de vídeo e de imagens, reproduzindo detalhes de cenas com grandes luz e contrastes. E como vocês já estão vendo, gráfico tudo no máximo, essa opção agora ativa também, beleza, pessoal? Então vamos conferir aqui como está. Pessoal, lembrando também, melhorou aí, pessoal, as batidas, agora tem mais efeitos. Também, pessoal, as opções ali que antes não estavam funcionando, que tinham só inserido no jogo, agora estão funcionando perfeito também. Pessoal, lembrando também, quase que eu esqueço de avisar vocês. Olha só, agora aqui na garagem, a parte de modificações mudou, mudou. Aqui temos uma listinha aqui, temos o engine, que é o primeiro, né? E podemos, olha só, agora tem mais detalhes sobre cada modificação, beleza, pessoal? Até a potência do motor, o motor 3.5, o motor 3.0. Temos aqui transmissão, ó, né? Ele mostra ali os gráficos, né? O quanto vai melhorar o veículo. Isso aí ficou muito bom, hein? Ficou top. Ó, brakes, né? A parte do freio que temos mais aqui. A pintura, né? Que não mudou muito, né? Ainda continua tendo aquelas... Ai, olha só! Ah, temos uma pintura nova, pessoal. Ótimo, uma skin, olha que legal. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver qual que tem. Pera aí, pintura. Eu estou sem dinheiro ali, né, pessoal? Então, ó, tem mais uma skin aqui. É... Eagle. Olha, tem a águia aqui, ó. Tem uma águia aqui, top! Tem a águia. Tem esse... Essa pintura aqui eu acho que é nova, viu? Eu acho que é nova. Aí tem as de antes, né? Algumas cores ali que são pagas e... Duas gratuitas, né? Que é a blue, azul, né? E a mar... E o... Marrom. Ah, tá com o nome de marrom? Marrom ali? Poxa, não entendi. É isso mesmo? É... Mar... Mar... Marrom. Marrom, mas é vermelho? Vocês viram ali, né? É vermelho. Ela tem... Ela tem... Ela tá com o nome ali de marrom, mas é vermelho. Entendi. Na verdade, se fosse marrom, seria brown, né? Então... Nossa, pessoal. Olha isso. Se fosse marrom, seria brown. Tá certo. E red seria vermelho. Não entendi por que tem esse outro nome. Beleza. Entrei aqui no grid map. E olha só, gente. É... Agora tá um pouco diferente aqui, ó. Ele começa... É... O do topo do mapa, né? E vamos ver aqui, pessoal, se tá funcionando aqui, ó. Vamos ver. Eu quero ver aqui, ó. Ó, começando aqui com as setas que não funcionavam. Tá funcionando? Tá, ó. Tá piscando, ó. Direita. Beleza. Esquerda. Ah, tá funcionando agora. Beleza. E aqueles painelzinhos aqui? O painelzinho cheio de botões. Ah, agora sim. Agora sim. E aí, ó. Luz. Olha. Ah, agora... 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 Agora tá brabo. Point light. Esse aqui não... É um ponto... Ponto de luz. Ah, ligou lá atrás, ó. Diferencial lock. Vou travar o diferencial. Transmissão automática. Agora eu quero ver. Vamos lá. Ah, o mais e menos aqui, ó. Ah, agora tá trocando as marchas. Ah, belezinha. Agora tá funcionando. Deixa eu botar no automático. É... Controle de tração. Vou deixar ativo. Ó, o alerta. Ó, tá piscando. Tá piscando lá na frente. Ah, ó. Também piscando lá na frente. Beleza. Mesmo com a setinha aqui, ó. Ah, agora sim. Agora tá brabo. Beleza. Drive type. É... Ó. Tá tração... Se eu não me engano, tá tração traseira. Se não, me falha a memória, pessoal. Vou botar 4x4. Beleza. É... A luz eu deixo ligada. O ABS ativo também, né? Deixar o ABS ligado, né? Porque é bom. Ajuda no freio. Né, pessoal? Aí ajuda. Dá uma ajudinha. Vamos ver. Vamos ver. Eu quero bater esse carro aqui. Vamos ver. E mudou, né, pessoal? Não tinha essa... Aqui no grid map não tinha essa descida aqui, né? Mudou um pouquinho, né? Vamos ver se tá... Como é que tá? Ó, tem umas rampas aqui na frente, ó. Eita pegou... Vocês viram ali que da hora os efeitos da batida? Eita! Nossa, peraí. Ó, botar em 5x pra gente ver a queda aqui. Vamos ver. Eita, peraí. Nossa. É... Quer ver que anda ainda? Tá andando. Olha, pessoal. Agora tem uns efeitos... Melhorou. Olha, não tinha esses efeitos antes. O jeito que o carro tá, né? Ah, mudou, pessoal. Acho que não tinha isso aqui, não, viu? Mudou um pouco aí alguns desafios do mapa. Interessante. Interessante. Tá legal. Tá bacana. Vamos ver aqui como é que tá essa situação aqui, ó. Grid map aí, tá brabo. Ó, câmera lenta, né? Vamos ver aqui. Ah! É, tem câmera... Tem a câmera interna agora. Mas deixa eu... Vou ter que restaurar o carro. Ah, tem algumas coisas que mudou aqui, né, pessoal? Não lembro. Mas... Que isso aqui antes... Pior que eu não lembro. Porque eu não lembro, pessoal. Faz um tempinho que eu joguei esse jogo. E eu não lembro aí se tinha essa parte ali. Mas aquela ladeira que eu desci ali, acho que não tinha, não. Pelo que eu lembro, né, pessoal? Eu sou bem esquecido, assim. Então, olha só. Bateu. É... Pera aí. Calma aí. Vamos ver aqui. Vamos... Estourar, né? Pois está. Pessoal, resolvi trocar de carro. E olha só. Olha que top. Só não dá pra moviment... Ah, ela movimenta pouco, né? Pra cima e pra baixo não movimenta muito, não. Na verdade, nem movimenta pra cima e pra baixo. Ó, só pra um lado, né? E pro outro, né, pessoal? Beleza? Pra cima e pra baixo? Nada. Beleza? Tô aqui com aquele Mustang, né? Aí, ó. Brabo demais. Deixa eu manter em primeira pessoa aqui, ó. Olha. E funciona ali, ó. Ó. Eita, pega. O painel funciona. Deixa eu ver se ele... Será que ele acende esse painel? Tá, deixa eu travar o diferencial. É. O painel não funciona, gente. Infelizmente, o painel... Ele não... Não funciona. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, pessoal. E tem mais desafios lá, viu? Ele tem escadaria. Tem mais alguns desafios ali. Esse mapa tá melhor, viu? Esse mapa realmente tá melhor. Deixa eu ver aqui. Ó. Calma aí. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Ó. Eu quero tentar naquela rampa ali, ó. Naquela mais alta. Será que ele sobe? Não, acho que não é uma rampa, né? É só uma subida mesmo, né? Vamos ver se ele vai. Eu acho que ele... Ele tem que ir, né, pessoal? Vamos ver. Vai. Olha lá. Só acelerando... Acelerando tudo. Só vai. Será que ele sobe aqui? Vai, 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 vai. Vai subir, vai subir. Eita, pega. Não, não chegou a subir tudo. Eita, pega. Ah. Eu acho que precisa de mais velocidade. Eu acho que ele tá precisando aí... De um pouco mais de velocidade. Tem até uma pirâmide no meio aqui. Parece uma pirâmide. Ó. Eita, pega. Ó. Eita. O carro tá bravo demais, pessoal. O carro tá bravo demais. Aí sim, hein. Calma aí. Vamos dar uma acelerada aqui, ó. O que que temos aqui? Eu acho que já tinha esses desafios aqui antes, né? Vai bater com tudo aqui, ó. Pra gente ver o estrago mesmo, ó. Eita, pega. Nossa. Ó. Eita. Ó o vidro. Ó. O vidro ficou quebrado ali, hein. Aí eu bravo demais. Aí eu bravo demais. Aí é bravo. Cê é louco. Ó. Só as faíscas. Tá soltando um monte de faíscas. Nossa. Eu também tô fazendo umas barbeiríssas. Não, não é possível. Ô, gente. Ô, gente. Não, não, não. Olha isso aqui. Não, gente. Não. Cês tão percebendo que o pisca tá ligado, né? Acho que ligou o alerta. Acho que o alerta ligou sozinho. E tá funcionando ali no chão, ó. Peraí. Deixa eu ver se o alerta... Deixa eu... Deixa eu desligar. Ó. Desliguei o alerta. Seta pra direita. Ó lá. Tá funcionando no chão ali. Ó lá. É que aqui quebrou, né? Saiu fora a luz ali. Olha lá, gente. Mas no chão ali, ó. Funcionando, ó. Ó. Aí você vai tapar a esquerda. A da esquerda tá funcionando ali ainda, ó. Ah, não é possível, gente. Não, não, não. Peraí. Deixa eu ver. Ó lá. Ó lá. Desligando a luz. Peraí, ó. Olha que top. A luz e... A iluminação em volta. Ali ela desliga também. Tem uma iluminação em volta, ó. Ó. Liguei a luz normal. Ah, ela já liga esse point light. Não é só a luz traseira, não. É só em volta da iluminação também. Que da hora, que da hora, que da hora. Ai, ai, pessoal. É muito engraçado, viu? Olha lá, olha lá. Ficou no chão ali. Deixa eu ver se funciona de longe. Vamos ver. Olha lá, tá funcionando... Tá funcionando de longe a luz ali. Beleza. Ah, pessoal. É inacreditável. O carro tá andando todo torto já, né? Eita, pega... Nossa, mas tá ruim de andar com esse carro. É. Quebrei o carro todo. Mas também, né, pessoal. O carro tá todo quebrado. Deixa eu ver aqui. Olha, ele não tá fazendo a curva. Acho que é só a roda da direita tá virando. A da esquerda nem tá virando. Eita, lasqueira. Ah, simbora. Vamos simbora. Aí, ó. Vou dar uma rampada aqui, vai. Mais uma rampada. Aí. Eita, pega... Nossa. Tem que dar uma batida de frente ali, ó. Tem que dar uma batida de frente. Pessoal, uma coisa assim que eu não tô gostando é que quando restaura, ele volta lá em cima, gente. É meio chato isso. É meio chato. Agora, bater de frente. Aí, eu desci a... Essa ladeira aqui, né? Eu desci devagar, né? Pra não estragar o carro. Aí, eu quero bater de frente. Quero bater de frente. E botar na câmera lenta. Bater de frente, ó. Lá no final, será que é o muro? Acelerar um monte? E botar na câmera lenta só pra ver. Tá chegando. Ó. Tá chegando. Tá chegando. Ai, 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 ai. Nossa. Ó lá. Olha. Que da hora o efeito, hein? Bati de frente ali, ó. Ó lá. E o farol ligado ali. Ó lá a seta. Quer ver? Não. A seta da esquerda. Ai, pessoal. Eu tô rindo aqui. E tem uma coisa aqui, pessoal. Eu não lembro. Eu não lembro. Deixa eu desligar o carro. Eu não lembro, pessoal, se tinha isso aqui, ó. De noite. Mas, não tem diferença nenhuma, né? Não tá fazendo diferença nenhuma. Né? Clica aqui. Era pra mudar alguma coisa, pessoal? Sim. Parece que, né? É estranho. Não muda nada. Né? Vocês viram ali, né? Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, beleza, pessoal? Dessa pequena... Na verdade, nem fui pequena, né? Nessa atualização aí, que foi legal aí no Car Crash Simulator Flexi QX. Pessoal, se eu esqueci de mostrar alguma coisa, se vocês têm alguma opinião, alguma coisa que eu deixei passar e não mostrei pra vocês, deixe nos comentários, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri